Fala gente, hoje eu tô jogando Super Mario 2, Super Mario Adventure 2, acho que esse é o nome do jogo. Olha o que, um balão, flutuando. Olha o Mario Luigi a Peach. Pra quem não sabe, esse é o Super Mario World do Game, God Vence. Mario voando. Mario voando, Mario virou um pássaro. O Mario virou um pássaro, gente, porque ele tá voando. Tá morrendo, todos saindo. Os caras viraram um pássaro, irmão. Os caras viraram um pássaro, velho. Os caras viraram um pássaro. Ah, tá né? Mais Luigi. Ah, os caras viraram nada. O que? Vamos começar. Vamos começar. Aqui também tem um outro jogo chamado Mario Bros. Ah, é não, anúncio. Acho que podia ficar no ar também. Vai ser um anúncio, mano. A versão também. Olha, essa versão é bem diferente do Mario Bros. original. Olha, é muito diferente mesmo, porque dá pra jogar com Mario ou com Luigi. O que não tem no jogo original. Vamos começar aqui. Começar aqui. Ok, no B não dá pra pular, não. Vamos lá. Essa versão é muito legal também. Só que eu ouvi dizer que incomoda muita gente, mas a versão até que é legal. Não tem no bicho. Ah... Não é? Eu venho aqui num originato. Diga no Y. Pra... Pro Josh comer. Alguma coisa. Peraí. Toma essa, bicho. Aí, matei um kufatuba. eu ia fazer um outro vídeo do Mario Gamer só que como que tava bugado meu gravador eu cancelei é do Mario Gamer jogando Super Mario Bros de 1985 só que vai ter que ser outro dia gravador bugou ai não aquele cara chato tá me perseguindo esse cara que tá me perseguindo é o pior personagem do Super Mario Luigi ele é o pior do mundo espera que ele come aí eu joguei com o mundo dele só porque tem dublagem acho que muita gente prefere a versão Super Nintendo que nem eu ok a versão até que é igual só que a diferença é que tu pode jogar com uma heroide olha acho que eu peguei o cubo mesmo não já nem visto mano meu Deus aí passei passei gente vamos começar aqui vamos para essa fase ah não a música tá bugado de novo tava te avando do nada me deu do céu ah mano eu vou essa é na minha opinião essa é a pior fase do jogo que é muito difícil mas eu já consegui passar da fase só que acho que foi muito difícil de passar ai 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 mano ufa ainda bem que os culpados agora não fizeram o Yoshi sair daqui que que quando tu toca toca aqui tu toca aqui quando tu toca nos culpados e você tá com o Yoshi já era mano e o Yoshi pode morrer eu lembro que uma vez já fiz o funeral pro Yoshi eu já fiz o funeral pro Yoshi mas mano eu pior que eu já mato pior que sem querer sem querer eu deixei o Yoshi morrer mas vou sem querer vai 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 com o Yoshi comeu o cupa-tupa Yoshi comeu aqui vai ai o Yoshi comeu o cupa-tupa vou soltar fogo ai o poder da flor de fogo eu joguei a versão do nintendo também eu joguei a versão do nintendo que é muito ruim melhor você não jogar nem não porque é muito ruim o que eu to tentando tava com o ferro de morrer já tem que ficar tem que ficar o que que eu to tentando oh mano morri eu falei essa fase é legal porque deveria se fazer essa fase em um jogo bom mano jogo aqui é muito bom mas tem fase ruim é absurdo Mano, o bicho fica voando Não dá pra nem matar o bicho, mano Não dá pra nem derrotar o bicho, velho O carro fica voando Aí Pronto, ele morreu Deixa eu ver o que tem A presa do cogumelo, a presa do cogumelo Ufa, eu cresci Mano, a fase tá A gente vai perder tempo, velho Eu não quero morrer, Jesus Peraí A versão também é legal aqui Mas eu prefiro a versão do Super Nintendo Pô, mano Por isso que essa fase é um lixo Quer saber? Eu vou pra outra fase Eu vou pra essa fase aqui Porque a outra fase tá um lixo Deixa eu pijar aqui no bicho Bom, não dá pra nem pisar Aí Deixa eu ver o que tem aqui Um cogumelo Agora aceitou grande O Mario cresce tão rápido O Mario cresce tão rápido O Mario cresce tão rápido Pior que nessa fase não tem iosh Acho que tá tudo bem, né? Ah, não! Pega o cogumelo Cogumelo Ah, não, velho Que é bizarro no bicho Mas não dá Aquele bicho tava correndo tão rápido Que não dava nada Nem pra avisar ele Velho, não tô sabendo falar direito, não O que fazer com isso? Eu joguei o clássico de cartadura Lá no chão Era o que fazer Não! Fiquei pequeno, mano Fiquei O tempo tá acabando, mano O tempo tá acabando O tempo tá acabando, mano O tempo tá acabando O tempo tá acabando Tá chovendo aqui, gente Tá chovendo, mano Tá chovendo, gente Ah, não, velho Eu tenho que vencer Eu tenho que vencer, mano Não quero morrer, não Ah, não, velho Tá acabando o tempo Eu vou vencer, eu vou vencer Aê Vem Termina essa fase Aê Zeramos essa fase Agora sim Estou em Iorris Island 1 Vocês vão ver que essa fase É meio aleatória, né Essa fase aqui é Meio que aleatória, mano Mano, vou ficar rico Vou ficar rico Vou ficar rico Eu vou ficar rico Ahn... Swift? Oxe, quero ver Eu não entendo o Swift Não entendo o Swift Ahn... Ok... Ah, o que que eu fiz? Ahn... Continua... Ahn... Vou jogar com o Luigi Let's go! Não me perguntei por quê Porque eu quero Olha, continua aqui na fase Mano, quer matar o bicho, mas não dá Nota É Amano, eu não vou Ver se Olha Vou cair Quase, mano Ah, eu tô com o cogumelo Pego Olha, mano, esses blocos aqui Agora sim Não vou morrer Pronto Meu Deus, mano Coitado do lead O que que tem aqui? Deixa eu ver Ah Ah Era só um bloco Deus, mano Quase ia cair Ah, não deu pra pegar a moeda do Yoshi Ah O fai da B que não tinha aquele bi-bala, sei lá Eu usaria a fase, mano Só joguei com o lead Uma vez Depois vou chegar com o maio de novo Vamos pra essa fase aqui Vou escolher o maio mesmo Mano Eu usaria aquela fase com o Luigi Ah Meu Deus Ah Pra fazer é um pouco difícil Mas até que é legal Ah Ah Achei 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 Aí, o que dá pra fazer aqui? Deixa eu ver. Ah, dá nem. Pô, mano. A gente não fica quase meia chapalhada, mano. Notificação de vídeo. Pô, mano. Era aquele peixe que namorou Maio no filme. Ah, não, mano. Ele peixado me matou. Aí. Ah, agora sim. Agora sim pode destruir aqueles bichos. Aí, eu vou ficar rico. Eu tenho que destruir aqueles bichos. Olha, dá pra destruir, mano. Dá pra até destruir os peixes legal. Agora sim, tô de boa. Pera aí. Eu tenho que destruir aqueles peixes antes de nadar. Ah, mano. Ah, mano. Não. Pô, mano. Eu perdi o poder de fogo. Aqui era o melhor poder do Maio. Ah, não, mano. Ah, o cogumão, o cogumão, o cogumão. Ah, não, mano. Acho que as fãs ficam bugando o jogo, mano. Nem deveria ter ativado os sininhos do canal. Ainda bem que o Maio sabe nadar. Agora vamos ver essa fase. Aí. Eu me lembro que tinha... Que eu já... Que eu... Já me lembro que essa fase no Maio Lodi original. Que é do Super Nintendo. Vamos, press. Agora acho que vamos ver o mundo 1. Mano, que triste. Eu tô sem Yoshi pra ajudar. Tudo bem, né? Sem Yoshi. Ah, o que que eu faço aqui? Não! Os... Ah... E agora? Mano! Vou morrer. Mano. É o quê? É o quê? Ah, tem que escalar bem aqui. Ah, mano. Tinha bola de fogo. Vamos zera de novo. Mano, tô sem Yoshi. Mas tá tudo bem. É, acho que não precisa escalar nada. Quantos minutos tá o vídeo? Vixe, acho que esse vídeo vai ser muito longo. Acho que o vídeo vai ser de 20 minutos, mano. Ah, não, não. Como assim? Não tava... O moço tá tentado de novo. Ah, velho. Vamos entrar aqui de novo. Acho que esse é o castelo do Bowser. Só que do mundo 1. Ah, agora sim dá pra escalar. Espero que não... Só espero que não... Que uma bola de fogo não me mate. Por favor, vamos. Aí. Ah, tô clicando na P... Aqui. Pega. Aí. Ahn... Tem muetas. O que que eu faço aqui? Ok, não posso deixar nenhum... Nenhum chato do Kupatu pra me matar. Mano, quase tá... Eu acho que eu quase ia morrer. Ahn. Ahn. Pô, mano. Essa fase tá muito difícil. Vai. Vamos. E agora? Ah, mano, não gostei dessa safada aqui, não. Essa safada aqui, mano. Tá menos difícil. Oxi. Meu Deus. Não, como a vida. Se der game over, eu vou ter que encerrar o vídeo. Lógico. Tá impossível de zerar o mundo 1. Aí. Mais ou menos uma aranha, porque tá ficando na parede. Mar-Aranha. Spider Mario. O que que eu faço aqui? Mano. Aí. Não. Ah, velho, cupá-tupa não. Ah, tem várias culpá-tupas aqui. Não faz a ver que nenhum cupá-tupa me matou. Eu tô com uma vida, mano. Ah, tchau. Morri. E aí. E aí.